Aos 18 anos, este homem descobriu o verdadeiro significado de estar só. Seus pais venderam a casa e partiram para explorar o mundo, deixando-o à própria sorte. Cinco anos de muita luta e resiliência se passaram, até que um dia, sua mãe apareceu à sua porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Traída pelo marido, ela não tinha a quem recorrer. Ele, com 23 anos, agora estava diante de uma escolha. Ajudar quem o abandonou, ou seguir em frente, deixando o passado onde ele realmente deve estar. Tenho 23 anos e perdi minha casa e fui cortado pelos meus pais quando tinha 18 anos, há quase 5 anos. Desde a infância, tive uma relação muito conturbada com meus pais e percebia que não era uma pessoa desejada. Quando eu era pequeno, tentava fazer com que eles me amassem e ganhassem seu afeto, mas quando percebi que era inútil, parei de tentar e comecei a cuidar da minha própria vida. Acho que essa mudança começou a acontecer por volta do ensino fundamental ou médio. No ensino médio, eu só falava com meus pais quando precisava de algo e não os incomodava de outra forma. Não é que eu não quisesse um relacionamento com eles, é que eles deixaram tão claro para mim que não queriam um relacionamento comigo. Eu me sentia mal até mesmo em incomodá-los quando precisava de algo, mesmo sabendo que não podia contar com mais ninguém, e que só tinha eles. Meu pai era pediatra e minha mãe costumava ensinar ciências no ensino fundamental, então eles eram muito bons com crianças. É bastante irônico como eles eram ótimos com os filhos dos outros, mas não tanto com o próprio filho. Enfim, no ensino médio eu tinha decidido que não iria mais me incomodar tentando conquistá-los. Vivíamos vidas muito separadas e eu mal os via. Meu pai chegava em casa muito tarde, e mesmo que minha mãe chegasse em casa no mesmo horário que eu, nós não conversávamos. Não tínhamos nenhum contato e ficávamos em nossos próprios quartos? Não estou exagerando. Era como compartilhar uma casa com estranhos. Para ser honesto, tínhamos o mínimo de interações e só isso. Eu também sabia que para a faculdade teria que encontrar meu próprio caminho porque, no meu aniversário de 18 anos, eles deixaram muito claro que até então eles estavam lá para mim porque, bem, era legalmente necessário para eles fazerem isso. Mas agora, como eu não era mais menor de idade, tinha que começar a fazer meu próprio caminho na vida, e eles fizeram soar como se estivessem me encorajando a ser independente. Mas eu sabia do que realmente se tratava, eles só queriam que eu parasse de depender deles. Eles não se importavam se eu era independente ou não. Eu não tinha me inscrito em nenhuma faculdade naquele momento porque tinha decidido tirar um ano sabático para tentar acumular algum capital. Eu sabia que precisaria de dinheiro para sobreviver, e até ter isso, não podia nem sonhar em ir para a faculdade. Então, depois de completar 18 anos, comecei a procurar empregos e logo comecei a trabalhar em um supermercado local. Eu não ganhava muito, mas era bom finalmente ganhar algo para mim. Infelizmente, minha felicidade durou pouco, pois apenas algumas semanas depois de conseguir esse emprego, eu tinha uma lista nova de coisas para me preocupar. Pouco depois de conseguir um emprego, meus pais anunciaram que estavam vendendo a casa, e que eu precisava começar a procurar um lugar para morar. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo no dia em que me contaram, e quando perguntei por que estavam vendendo a casa, eles me disseram que planejavam largar os empregos e viajar pelo país com o dinheiro que ganhariam. Eles me disseram que, aparentemente, tinham economizado para algo assim a vida inteira. E agora que eu tinha um emprego e era velho o suficiente para viver sozinho, eles não tinham mais responsabilidades para se preocupar. Então estavam fazendo o que haviam planejado, e estavam me avisando para que eu pudesse arranjar minha vida de acordo. Isso me colocou em uma situação muito difícil porque eu tinha acabado de começar a trabalhar, e não tinha dinheiro suficiente guardado para alugar um apartamento, nem mesmo se tivesse colegas de quarto para dividir, e eu mal tinha começado a ganhar dinheiro. No ritmo que as coisas estavam indo, mesmo que vivesse na rua, eu ainda não teria dinheiro suficiente para começar a faculdade no próximo ano como planejado. E meus pais tinham jogado essa bomba em mim, de que eu ficaria sem teto se não conseguisse um lugar para morar. Tentei conversar com eles e pedi que não vendessem a casa e apenas adiassem seus planos por pelo menos alguns meses para que eu tivesse tempo suficiente para me preparar e me mudar. Mas eles eram muito teimosos e não se importavam com o que eu estava passando. Eles me disseram que tinham esperado por isso tempo suficiente. Eles não estavam adiando nenhum de seus planos mais. O que eu ia fazer era problema meu e não deles. Minha mãe me disse, você agora é um adulto, e não precisamos mais nos responsabilizar pelo que você faz. Quanto a casa, é nossa propriedade e podemos fazer o que quisermos com ela. Onde você mora não é mais nossa preocupação. Essas foram suas palavras exatas, e eu ainda lembro delas porque foi incrivelmente doloroso e frustrante. No dia em que tivemos essa discussão, acabei brigando muito com meus pais, e depois disso não os vi mais. Nem ouvi falar deles, o que não é surpreendente, já que eu sabia que eles nunca tentariam entrar em contato comigo novamente depois que eu saísse. Eu disse a eles que eram pessoas terríveis e que esperava que apenas coisas terríveis acontecessem com eles, pois mereciam totalmente. Eu os xinguei, nem me importando que fossem meus pais e muito mais velhos que eu. Eu simplesmente não me importava mais, já que estavam me prejudicando sem se importar com o que aconteceria comigo. O problema era que, mesmo depois de sair da casa irritado, percebi depois que literalmente não tinha para onde ir. Eu não tinha familiares dispostos a me acolher, já que meus pais não mantinham contato com suas famílias. Ambos os meus pais viviam longe de suas respectivas famílias, e como nunca se importaram em comparecer a maioria dos eventos familiares, e geralmente nem voltavam para casa nas férias, eu não tinha um relacionamento forte com ninguém da minha família também. Eu mal conhecia alguém, então seria tolice esperar que me acolhessem e eu nem poderia alcançá-los, já que vivíamos em estados diferentes. Eu tinha alguns amigos da escola, mas todos estavam longe na faculdade na época em que saí de casa, e não queria incomodá-los com seus pais porque seria muito constrangedor. Então, decidi dar um salto de fé e liguei para uma colega de trabalho minha, que agora é minha esposa. É uma sequência de eventos louca, mas estou feliz por ter decidido entrar em contato com ela naquele dia. No supermercado onde eu trabalhava, ela era encarregada do departamento de maquiagem lá, e estávamos flertando desde que entrei. Nos tornamos bons amigos em um curto espaço de tempo e sabíamos muito um do outro. E eu sabia que ela também tinha muitos problemas com seus pais, então eu sabia que ela entenderia o que eu estava passando. Ela tinha dois anos a mais do que eu, e assim como eu, não tinha conseguido ir para a faculdade porque seu pai era viciado, e sua mãe não parecia se importar com ninguém além de si mesma. No momento em que ela completou 18 anos, seu pai deixou a casa e foi morar com seu irmão, e sua mãe disse que não podia mais sustentá-la. Então essa era a história dela. E desde que tinha 18 anos, ela estava trabalhando para poder ir à faculdade de cosmetologia, e se tornar uma maquiadora profissional. Então, quando liguei para ela e contei o que estava acontecendo, ela me disse para ir imediatamente e que eu poderia morar com ela. Eu estava e ainda estou incrivelmente grato pelo que ela fez por mim naquele dia. Não acho que teria sobrevivido sozinho, já que estava bem frio naquela época do ano, e eu não tinha mais ninguém que fosse me ajudar, mesmo que o apartamento dela fosse bem pequeno e ela estivesse se virando sozinha com muito esforço. Ela ainda escolheu me ajudar, e isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é. De qualquer forma, ela me deixou morar com ela, e nos primeiros meses eu não paguei aluguel porque ainda estava tentando economizar dinheiro. Eu contribuía com as compras e outras contas, e depois de economizar o suficiente, comecei a contribuir com o aluguel também. Antes que percebêssemos, passamos de amigos para pessoas que não podiam viver sem outro. Inicialmente, meu plano era trabalhar no supermercado por cerca de um ano e meio, mas depois de cortar laços com meus pais e perceber que nem sequer tinha um lugar para ficar, comecei a trabalhar mais pesado, e ainda estou trabalhando lá, mas em uma posição muito melhor. Candidatei-me para a posição de supervisor de piso, e felizmente, consegui o emprego, pois era um dos funcionários mais sinceros e dedicados. Então é assim que tem sido no último ano. Eu sou bem pago e minha esposa agora está se formando na faculdade de cosmetologia, finalmente, enquanto trabalha meio período na loja. As coisas têm ido bem para nós. Estávamos felizes até a semana passada, quando minha mãe apareceu sem avisar. Eu não sei como ela me encontrou, já que não estava em contato com ela nos últimos cinco anos. Mas assim que ela me viu, quando abri a porta, ela me deu um grande abraço antes mesmo que eu estivesse preparado para o que estava acontecendo. Cometi o erro de não olhar pelo olho mágico antes de abrir a porta, e uma vez que recuperei minha compostura, decidi perguntar por que ela estava lá. Ela já estava colocando suas malas na frente do nosso apartamento, e quando eu fiz essa pergunta, ela parou e olhou para mim com muita tristeza antes de me dizer que estava de volta porque meu pai havia decidido deixá-la. Ela me contou o que ela e meu pai estavam fazendo nos últimos anos, e tentarei resumir. Eles basicamente viajaram pelo país no primeiro ano e meio, e depois decidiram conseguir um emprego em uma casa na Califórnia. Mas um mês atrás, meu pai deu a notícia a minha mãe que estava tendo um caso com uma garçonete que trabalhava no restaurante perto de seu escritório, e que estava deixando ela para ficar com a garçonete. Minha mãe acreditava que meu pai tinha perdido a cabeça, e depois de muitas brigas, ela decidiu escolher sua dignidade e autorrespeito e voltar para casa. Mas agora ela precisava de um lugar para ficar porque precisava economizar dinheiro para o processo de divórcio. E ela não tinha muito tempo antes de se aposentar, então não queria desperdiçar seu dinheiro procurando um lugar para morar. Então ela decidiu que iria morar comigo, sem nem me perguntar se eu estaria bem com isso ou não. E agora que a vida tinha dado uma volta completa para mim, decidi repetir as próprias palavras dela. Aquilo que ela me disse sobre como eu agora era um adulto, e eles não iriam mais se responsabilizar por mim. E como a casa era deles, então podiam vendê-la e fazer o que quisessem com ela. Eles não pediram meu consentimento para isso e eu teria que me virar sozinho. Eu sabia que, como ela precisava da minha ajuda, eu disse a ela que ela não era mais minha família, então ela tinha que se virar sozinha e esta era minha casa, então eu poderia fazer o que quisesse com ela. Repeti essas exatas palavras para ela com um grande sorriso no rosto e depois fechei a porta rindo. Provavelmente a coisa mais satisfatória que já fiz em toda a minha vida. Mas minha esposa acha que eu exagerei um pouco e sente que eu deveria dar a ela outra chance. Ela não está brigando comigo, mas depois de testemunhar o que aconteceu outro dia, ela acha que eu fui um pouco duro demais com minha mãe, e que eu deveria pelo menos pensar sobre isso antes de rejeitá-la. Os pais dela faleceram nos últimos anos. Acho que é daí que isso vem, mas, de qualquer forma, estou errado por recusar minha mãe quando ela voltou depois de cinco anos para me pedir para deixá-la morar comigo? A atualização 1 Falei com minha esposa sobre o que ela disse. Não temos brigado sobre o que aconteceu, mas ela definitivamente estava um pouco incomodada, e eu pude perceber que ela não estava exatamente feliz com o que eu fiz. No entanto, ela sabia que essa era uma questão pessoal minha com minha mãe, e eu poderia lidar com isso da maneira que quisesse. Não era exatamente o lugar dela para comentar sobre isso, então ela estava tentando se conter, saber, mas isso estava colocando muita pressão no nosso relacionamento. Então, ontem, depois de refletir e ler alguns comentários sobre isso, decidi conversar com ela. Contei a ela sobre minha infância e expliquei como meus pais sempre me trataram mal, como se eu fosse um parha na minha própria casa. E eu até aceitava isso, sempre tentava me tornar invisível, mas nem isso era suficiente para eles. Eles sempre precisavam tornar as coisas ainda mais difíceis para mim, por isso não me senti nem um pouco culpado ao recusar ajudar minha mãe quando ela precisou da minha ajuda. Eles nem sequer se preocuparam em ver como eu estava nos últimos cinco anos. Ela só estava aqui porque precisava que eu a resgatasse. Expliquei minha situação para ela, mesmo sabendo que ela conhecia a maior parte do que aconteceu. Ela então me pediu desculpas por ter reagido daquela maneira, e como eu suspeitava, ela disse que estava passando por um momento difícil porque perdeu os pais nos últimos anos, seu pai para o vício, e sua mãe para um ataque cardíaco. Então ela estava se sentindo um pouco sensível sobre isso e julgou mal minha intenção. Mas agora está tudo bem entre nós, então estou feliz que conversamos. Enquanto isso, minha mãe tem sido um pesadelo total para lidar. Eu não entendo por que, mas ela decidiu que me assidiar pelas redes sociais de alguma forma me faria mais inclinado a abrir minha casa para ela. Ela tinha uma solução muito fácil, que era apenas se desculpar comigo e torcer pelo melhor. Mas, sendo a idiota narcisista que é, decidiu fazer tudo errado e ver como isso funcionaria para ela. Ela começou a postar sobre como seu filho e seu marido estavam tratando ela com crueldade sem precedentes nesta fase da vida dela, e ela se arrependia de ter investido tanto tempo em ambos. Ela me acusou de ser igual ao meu pai e de abandoná-la quando ela mais precisava. Nem se deu ao trabalho de mencionar que ela fez exatamente a mesma coisa comigo, se não pior. Ela criou um perfil falso e tem marcado a mim, minha esposa e todos os nossos amigos e familiares em suas postagens. Eu nem sei como ela sabe tanto sobre a minha vida. Como quem é minha esposa e onde eu moro. E isso é meio assustador agora, porque não me lembro de ter contado nada disso para ela, e nenhuma dessas informações é pública. Minha esposa e eu temos contas privadas nas redes sociais, então não sei como ela está conseguindo essas informações. Todos que conheço que foram marcados nessas postagens estão tentando denunciar essa conta e fazer com que ela seja removida. Mas sabemos que assim que essa conta for removida, ela simplesmente criará outra. Honestamente, não quero denunciá-la à polícia porque é muito incômodo, e tanto minha esposa quanto eu estamos muito ocupados para isso agora. Mas se isso continuar por mais tempo, não teremos outra opção a não ser fazer isso. Então, honestamente, não sei o que fazer agora. É realmente frustrante e irritante mais do que qualquer outra coisa. Só queria que meu pai aceitasse de volta ou algo assim, para que não tivéssemos que lidar com essa baboseira. Até agora tem sido apenas irritante, e espero que continue assim porque não quero que isso tenha um impacto real no mundo. A atualização 2 Já se passaram duas semanas e minha esposa e eu ainda estamos lidando com as repercussões de dizer não à minha mãe. Depois das postagens, ela começou a escalar as coisas para um novo nível. Ela começou a aparecer na minha loja e ficava me olhando feio durante o tempo que passava lá. Geralmente, ela aparecia ao redor do meio-dia e passava cerca de uma hora e meia na loja, olhando para mim com raiva. Mas eu não ligava e tentava ao máximo ignorá-la porque essa era a melhor maneira de lidar com ela. Não prestei atenção nela por uma semana, e ontem acho que ela finalmente percebeu que não havia sentido em tentar me intimidar dessa maneira. Mais uma vez, ela fez o oposto do que a colocaria em meus bons termos novamente. Ontem, ela não apareceu na loja e fiquei um pouco aliviado, porque pensei que ela finalmente estava desistindo e não me incomodaria mais. Mas quando saí da loja depois do meu turno, ela estava esperando perto do meu carro. Ela não parecia zangada, surpreendentemente, apenas chateada. E eu me senti meio mal por ela porque ela parecia muito pior do que quando apareceu pela primeira vez. Eu nem sei onde ela está ficando agora porque, pelo que sei, ela cortou laços com a maioria dos amigos dela aqui quando foi embora. E se ela está tentando economizar dinheiro, um hotel provavelmente seria muito caro para ela de qualquer maneira, mas eu não perguntei porque isso não é da minha conta. De qualquer forma, quando me aproximei do carro, tentei ignorá-la e entrar, mas ela ficou no meu caminho até o último momento e continuou dizendo que precisava falar comigo. Finalmente, cedi após cinco minutos, e perguntei o que exatamente ela tinha para me dizer agora, depois de todas as coisas sem sentido que ela fez. Então ela começou a chorar, e eu não estava falando de forma calma ou quieta. Eu estava falando em pleno choro. Ela literalmente explodiu em lágrimas quando perguntei e nem conseguiu se controlar para falar. Então, nesse ponto, comecei a ficar um pouco preocupado. Eu não gosto dos meus pais, eu realmente não gosto da minha mãe, mas ainda sou um ser humano. E eu sabia que ela estava sofrendo. Não havia outra explicação para o comportamento dela. Então tentei acalmá-la e disse para ela sentar no meu carro comigo para que pudesse se recompor e então pudéssemos conversar. Se não fosse pelo seu pequeno desabafo, provavelmente não teria pedido para ela sentar no meu carro e conversar comigo. Acho que era necessário mencionar isso, depois da última atualização, em que muitas pessoas me chamaram de nomes nada bem-vindos só por ser humano. Então estou deixando claro que a razão pela qual ainda não contatei a polícia ou um advogado é puramente por humanidade. E também porque existem algumas razões práticas, é muito trabalho, esforço, e dinheiro. Nem todo mundo tem esse tipo de tempo e dinheiro sobrando, então é por isso que não fiz nada disso. De qualquer forma, uma vez que ela estava no carro, levou um tempo para se acalmar. Mas então ela finalmente começou a me contar que desde que se mudaram para a Califórnia, meu pai estava agindo de maneira muito estranha. E quando ela descobriu sobre o caso, ela ficou arrasada. Ela só voltou porque não suportava mais estar no mesmo lugar que ele, pois isso a lembrava de quanto ele a machucou. E ela estava contando comigo para ajudá-la porque, para dizer a verdade, ela não tinha nem dinheiro. Ela teve que pedir dinheiro emprestado a alguns amigos na Califórnia para até mesmo fazer a viagem até aqui. Ela tinha desistido do emprego há vários anos quando começou a viajar com meu pai, e nunca mais trabalhou. Quando estavam na Califórnia, ela não tinha um emprego, então era uma dona de casa e contava com meu pai para o dinheiro. Mas agora que o casamento deles acabou, ela não tinha ninguém para recorrer. Ela não se preocupou em manter contato com nenhum dos amigos daqui, e nenhum dos membros da família se importava com ela. Então eu era a única pessoa em quem ela podia contar. Ela parecia bastante desesperada, mas eu estava na maior parte desapontado. Depois de ouvi-la, disse a ela que o máximo que poderia fazer por ela era dar um pouco de dinheiro para suas despesas, mas era só isso. Em nenhuma circunstância eu iria concordar em deixá-la morar em minha casa comigo. Não confio nela o suficiente para isso. E depois de tudo que ela me fez passar, ela não tinha nenhum direito razoável de esperar tais coisas de mim também. Quando eu disse isso, ela ficou muito zangada comigo e disse que não queria mais me ajuda, então saiu do carro e bateu a porta com mais força do que o necessário, para garantir que eu soubesse que ela estava chateada. E então ela foi embora. Hoje, quando fui trabalhar, ela não apareceu nenhuma vez, e estou começando a pensar que ela finalmente recebeu a mensagem, e vai nos deixar em paz agora. Ou pelo menos espero que seja o caso, porque estou realmente exausto e não quero lidar com isso mais. A atualização 3 Minha mãe não tentou entrar em contato comigo por quase um mês agora, e acho que ela finalmente foi embora. Não sei exatamente onde ela está, mas pelo menos descobri como ela conseguiu todas as minhas informações. Eu tinha uma conta antiga no Facebook, que não uso há alguns anos, pois esqueci a senha e criei uma nova conta porque não havia outra maneira de recuperá-la, já que estava associada a um e-mail que não uso mais. Então, comecei de novo com essa nova conta, mas infelizmente a última era uma conta pública e estou supondo que foi daí que minha mãe obteve a maior parte de suas informações. Eu tinha marcado meus amigos nas fotos que postei nessa conta, e foi assim que ela encontrou essas contas, e muitas fotos minhas em frente ao nosso apartamento, e eu não me preocupei em censurar nada. Então, acho que foi assim que ela descobriu onde eu estava morando. Eu não fiz nada a respeito porque não havia sentido. Já que agora ela já sabe certas coisas sobre mim e estou bastante positivo de que ela não tentará entrar em contato comigo novamente. Ela tentou e percebeu que é inútil, então não vai perder mais tempo aqui. Não sei o que ela está fazendo agora, porque não falo com ela há um tempo e realmente quero que continue assim. Sim. Não quero que ela me procure de jeito nenhum. Eu espero que ela esteja bem? Sim, claro que espero. Ainda sou um ser humano acima de tudo, e deixando de lado meus rancores pessoais contra ela, não quero que nada de ruim aconteça com ela, mas não a quero em volta de mim, é o que quero dizer. Alguns de seus amigos entraram em contato comigo algumas semanas atrás, e me disseram que depois que eu a recusei, ela procurou ajuda deles, mas eles não responderam a ela também, e não havia razão para que o fizessem, pois ela os ignorou por tantos anos quando eram eles que tentavam falar com ela e manter contato. Então, agora que ela precisa deles, eles não tem realmente que se apresentar como amigos dela. Eles me disseram que ela estava morando em um motel, um pouco fora da cidade, nas últimas semanas que esteve aqui, já que mencionou isso em suas mensagens, mas agora, ela bloqueou todos eles. Então, estavam presumindo que ela foi embora e não precisava mais da ajuda deles. Vamos ver o que acontece agora, porque sei que quando o processo de divórcio realmente começar, ela definitivamente tentará entrar em contato novamente. Atualização 4 Grandes novidades aqui Já faz quase um ano desde a última vez que falei com minha mãe. Eu estava realmente surpreso que tantos meses haviam passado e ela não tentou falar conosco porque, pelo que me constava, eu achava que ela estava se divorciando. E como ela alegou que não tinha dinheiro, eu estava realmente confuso sobre como ela ia pagar o advogado. Mas então, recentemente, ouvi de alguns dos meus familiares que aparentemente ela e meu pai estavam juntos novamente. Fiquei realmente chocado porque minha mãe estava realmente devastada sobre como meu pai atraiu na última vez que nos encontramos, e agora, de repente, eles estavam juntos novamente. Isso simplesmente não fazia sentido para mim. Eu me encontrei com alguns parentes no casamento de um primo, foi assim que fiquei sabendo disso. Meus pais, como de costume, não compareceram. Mas eu realmente queria saber como exatamente eles voltaram a ficar juntos. Então, decidi falar com algumas das minhas tias. Mesmo não sendo muito próximo delas, eu realmente queria saber mais sobre essa fofoca, e elas eram muito boas nisso. Então, elas me contaram exatamente o que aconteceu. Aparentemente, algumas semanas depois que minha mãe voltou para meu pai, ela deu um ultimato a ele e disse que ele poderia o pedir o divórcio, já que ele ainda não tinha feito isso, ou ela faria isso sozinha, e garantiria que não o pouparia no processo. Felizmente, para os dois, meu pai tentou conversar com aquela garçonete sobre casamento e disse a ela que havia deixado a esposa por ela. E a parte mais engraçada é que ela nem estava interessada nele dessa forma. Ela estava na verdade dormindo com muitos outros caras também. Meu pai simplesmente aconteceu de ser um daqueles idiotas que se apaixonaram por ela. E uma vez que ela esclareceu isso para ele, ele terminou aquele relacionamento, e bem, para encurtar a história, foi assim que meus pais acabaram voltando a ficar juntos. Estou realmente feliz por eles, pois merecem um ao outro. Se tivessem se separado e acabado com outras pessoas, provavelmente teriam traumatizado os outros para o resto da vida. E ninguém merece passar por algo assim. Então, é melhor que eles fiquem juntos. Minha esposa e eu rimos muito disso, e acho que as coisas acabaram indo bem para os dois, pois se tornaram motivo de riso na família. E isso é exatamente o que eu esperava deles. Isto nos leva ao fim desta história. Nunca vou entender pais que tratam seus próprios filhos como lixo, e esperam que eles de repente voltem para ajudá-los. Eles nunca agiram como pais, e nunca mostraram amor ao filho. Eles não podem esperar nada em troca. Espero sinceramente que o autor e sua esposa continuem a desfrutar dessa relação feliz e saudável. Eles tiveram uma diferença de opinião, mas não deixaram que isso se transformasse em xingamentos ou brigas. Eles se sentaram e discutiram como adultos. Esses jovens bons e decentes merecem um ao outro tanto quanto a mãe e o pai do autor merecem um ao outro. Percebi que minha esposa e minha filha não se importavam comigo de forma alguma, então as abandonei. Mais anos depois, minha esposa infiel me procurou e implorou para nos reconciliarmos. Seis meses atrás, encontrei evidências do caso da minha esposa, e nos cinco dias seguintes, percebi que nem ela, nem minha filha se importavam comigo. Durante esses cinco dias, eu estava tão magoado que não conseguia dizer uma única palavra, mas nenhuma delas sequer perguntou se eu estava bem. No sexto dia, eu surtei, e informei minha esposa na frente de nossa filha que sabia do caso dela. Ela simplesmente me ignorou e começou a explicar para nossa filha porque a havia traído. Saí de casa e fui embora de carro, e ao me afastar, olhei pela janela. Elas nem tinham notado minha partida. Levou cerca de quinze minutos antes que minha esposa tentasse me ligar. Então recebi ligações repetidas, depois uma enxurrada de mensagens de ambas. Apenas ignorei e eventualmente desliguei o telefone. No dia seguinte, saquei metade do nosso dinheiro da conta e liguei para meu chefe. Disse que não sabia quando voltaria. Ele disse que se eu não aparecesse, seria demitido. Eu apenas disse ok e desliguei. Eu simplesmente não me importava. Fui até a casa do amante da minha esposa, Ada, e a esposa dele abriu a porta. Entreguei a ela uma cópia das mensagens de texto e contei o que o marido dela e minha esposa estavam fazendo, e a deixei chorando nas escadas. No final do dia, acabei em um hotel barato na periferia da cidade. Os próximos dias foram meio confusos. O irmão mais velho da minha esposa, a Eve, é um policial chamado Bob. Bob apareceu no quarto dia. Não sei como ele me encontrou. Ele tentou me interrogar, mas não disse nada. Quando não reagi, ele disse que eu estava preso e me algemou. No entanto, ele não me levou para a delegacia como eu esperava. Ele me levou para casa. Bob me arrastou para a sala de estar onde minha esposa e minha filha imediatamente começaram a me criticar. Ainda assim, não disse nada. Apenas ouvi com espanto enquanto elas me contavam como isso era terrível para elas. Como eu era um canalha terrível por deixá-las preocupadas. Isso durou um tempo, e no final, Eve gritou comigo, fale alguma coisa. Olhei para ela por um tempo antes de dizer calmamente, não tenho nada a dizer a você, sua ****. Bob enlouqueceu e me empurrou contra a parede, gritando para eu não falar assim com a irmã dele. Senti muita satisfação com a reação violenta de Bob. Não sei por que, isso me fez tão feliz que eu estava rindo. A esposa de Bob o deixou quatro meses antes. Sorri para Bob e disse, você é patético, Bob. Você fez algo para sua esposa te deixar, Bob? Foi por isso que ela te deixou? Ele me deu um soco forte e eu caí. Minha esposa e filha começaram a gritar enquanto eu tentava me levantar. Eu apenas ri ainda mais. Não conseguia me controlar. Ainda algemado e rindo, disse, vai se ****, Bob. Ele me apagou dessa vez. Acordei no hospital. Eve, Bob e minha filha estavam lá. Eles estavam falando comigo. Eu estava muito confuso para entender. Uma enfermeira apareceu e pediu para eles saírem enquanto media meu pulso. Disse a ela que minha família me colocou ali e que não deveriam chegar perto de mim. Se voltassem ao quarto, eu sairia correndo. Ela argumentou meio severa que fugir ou até levantar era uma péssima ideia para mim, mas ela falaria com a segurança. Não os vi novamente no hospital. Foi um alívio. Decidi desaparecer, virar um fantasma. Não queria mais nada com essas pessoas. Escrevi uma carta para cada um deles. Avisei Bob que, se ele me incomodasse novamente, eu o denunciaria. Disse a minha filha que Eve me traiu e que ela ficaria sem pai a partir de agora. Para Eve, escrevi uma carta mais longa. Tentei ser o mais prático possível. Disse para vender a casa, que não pagaria mais a hipoteca ou as contas. Disse que reconciliação ou até contato era impossível, especialmente depois de ela ter mandado o irmão me buscar e me machucar na frente delas. Expliquei que não faria mais nada por ela nunca mais, então se ela quisesse o divórcio, ela teria que providenciar. Disse que iria desaparecer e não queria ser encontrado. Terminei com, se ela interferisse na minha vida novamente, eu me deletaria. Realmente me arrependo de ter colocado essa última frase. É como se tivesse deixado ela roubar um pouco mais de mim, como se eu deixasse ela me dar um pouco mais de dor. No hospital, fiz um plano de como desaparecer. Eve deixou algumas roupas novas no hospital, que eles me encaminharam. Então, uma noite, saí pela escada de incêndio dos fundos. Disparei algum tipo de alarme. Fiquei um pouco em pânico, mas felizmente ninguém me parou. Voltei ao hotel para pegar meu carro. Troquei por um pequeno trailer e parti. Comprei um novo telefone. A única pessoa que liguei foi meu pai. Contei tudo e disse que, se desse meu novo número a alguém, eu ficaria totalmente inacessível para sempre. Ele poderia me ligar se precisasse me contatar, ou se eu precisasse assinar algo. Fora isso, queria ser deixado em paz. Nos primeiros meses, lamentei a perda da minha antiga vida, mas percebi que estava lamentando a perda de uma fantasia, uma memória que só existia na minha cabeça. A esposa amorosa, a filha, a família, amigos. Era tudo uma ilusão na minha mente. Essas pessoas nunca realmente se importaram comigo. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida, só que desta vez, eu era um fantasma total. Alugo um cofre para guardar valores em dinheiro. Faço trabalhos ocasionais para ganhar dinheiro. Eu caço, pesco e cato coisas. Meu consumo de dinheiro é insignificante, então minhas reservas de dinheiro estão na verdade crescendo. Não pago impostos. Não tenho conta bancária. Quando as pessoas perguntam meu nome, digo para me chamarem de Fred. Faço questão de não contribuir para a sociedade ou qualquer outra coisa, para ser honesto. No geral, minha vida está melhorando. Pelo menos agora ninguém me usa para nada além de seu próprio benefício, enquanto fingem que se importam comigo. Não sei o que aconteceu com minha esposa e filha, meus antigos amigos, ou o resto da família. Não sei se estou divorciado agora ou se devo pensão alimentícia. Não sei o que aconteceu com a casa. Realmente não me importo. A atualização 1 Ontem, ao refletir sobre tudo, comecei a experimentar algo semelhante ao dia em que tentei confrontar Eve. O mundo ficou abafado. Senti que precisava me desligar. Então liguei para um amigo caçador e pedi que ele viesse. Conversamos ao telefone até ele chegar, e a primeira coisa que ele fez foi confiscar toda a minha munição. Então ele estava bem preocupado, acho. Ele ligou para meu pai e ficou comigo até ele chegar. Eu me mudei para uma cidade diferente, então isso levou mais de 4 horas. Resumindo, meu pai chegou e me levou para ver um médico. Como resultado, fui internado em uma unidade psiquiátrica. Os médicos suspeitam que sofro de trauma emocional e psicológico. Provavelmente depressão também. Aparentemente, a insensibilidade, o desejo extremo de se isolar, comportamentos reativos estranhos como rir ao ser fisicamente machucado, sentimento de que ninguém me ama, sentir-se indigno, recluso, são indicadores claros, segundo o médico. Espero conversar com minha filha no futuro próximo, se os médicos disserem que é bom para mim e para ela, e se ela quiser. Meu pai tem conversado um pouco com ela sobre a situação. Ele me diz que ela me ama e pergunta por mim. Meu pai está comigo agora e serei monitorado 24 horas por dia nos próximos dias. Eles tentaram alguns medicamentos, mas tive uma reação muito negativa. Então, tentarão algo diferente amanhã. Além disso, Bob de alguma forma descobriu sobre mim e mandou uma mensagem privada se desculpando. Eve não tinha contado a ele a verdadeira razão de eu ter ido para o hotel. Ela apenas disse que eu fui embora, deixando o resto de fora. Bob me disse que informou seus superiores sobre o que ele fez quando soube da verdade. Segundo ele, todos que deveriam ser informados foram notificados. Ele foi suspenso e obrigado a fazer um treinamento de controle da raiva. Se eu apresentar uma queixa, ele será demitido. Ele preparou uma confissão escrita completa e todos os documentos necessários, se eu decidir fazê-lo. Tudo o que eu precisava fazer era ler, e se concordasse, assinar, e ele seria demitido. Decidi ligar para o empregador de Bob e defender seu caso, para que ele continuasse como policial. Bob me visitou na quinta-feira. Ele tinha preparado todos os documentos para eu apresentar uma queixa contra ele. Ele não deu desculpas. Admitiu que seu comportamento estava completamente fora de linha. Ele se desculpou por perder o controle e disse que foi totalmente culpa dele. Ele realmente me pressionou para apresentar queixa contra ele, mas tenho pensado sobre ele. Já o vi se colocar no caminho de um soco para proteger uma senhora idosa. Conheço muitos de seus colegas e eles sempre falam sobre como ele sempre vai além para ajudar alguém. Descobri também porque sua esposa se divorciou dele. Bob não ganha muito, mas doa 10% de seu salário, e se voluntaria 3 dias por semana para ajudar os sem teto. Aparentemente, sua ex achava isso insuportável. Bob se recusou a parar de ajudar, então ela se divorciou dele. Bob é um bom homem. Ele perdeu o controle uma vez. Eu perdi meu caminho por mais de um ano. Atualização 2. Saí da ala psiquiátrica desde amanhã de sexta-feira. Tenho feito muita terapia e estou muito melhor. Tenho tratamento diário, mas não preciso mais ficar internado. Sofro com as consequências de um trauma emocional e tenho PTSD leve. Conversei muito com minha filha. Ela me disse que me perdoou. Ela nunca quis me fazer sentir desvalorizado. Ela me ama. Nos primeiros dias, eu não acreditava realmente nela, mas quando obtive alguma perspectiva, percebi que essa dúvida era toda minha. Pedi desculpas mais vezes do que posso contar. Ela começou a me dizer para parar de pedir desculpas, na verdade. Ela se mudou para longe da mãe e está morando com meu irmão e sua família no momento. Ela se dá muito bem com os filhos dele, e meu irmão nos disse que ela pode ficar o tempo que quiser. Eu não estou em condições de ser um pai em tempo integral no momento, então, por enquanto, ela ficará com eles. Meu irmão providenciou terapia para ela e farei o meu melhor para ser o melhor pai possível a partir de agora. Minha esposa, Eve, também se mudou da casa e está morando com os pais. Meu pai tem pagado a hipoteca para mim sem eu saber. Então, a casa ainda não foi vendida. Não estou ansioso para voltar lá com todas as lembranças. Decidi vender a casa e me mudar para uma casa menor, e viver uma vida mais próxima da natureza com menos estresse. Tentarei alugar ou comprar um terreno e viver da forma mais simples possível, pelo menos por um tempo. Minha filha adora essa ideia e tem pesquisado sobre casas pequenas como uma profissional. Adam, o amante da minha esposa, está tentando se reconciliar com a esposa e cortou relações com minha esposa completamente. Eve tem ido à casa do meu pai quase semanalmente, implorando para que ele me contate e a deixe falar comigo. Se o que a mãe dela me disse for correto, Eve perdeu o emprego e está em uma situação terrível, mal saindo do quarto na casa dos pais. Ela está praticamente isolada de todos, segundo a mãe dela. Encontrei um advogado hoje e começarei o processo de divórcio o mais rápido possível. Atualização 3 Minha filha está indo bem. A casa foi vendida e comprei uma casa onde eu e minha filha moramos. Não é uma casa tão pequena, tem dois quartos separados, e uma sala de estar e cozinha combinada. Está em um local isolado em uma colina arborizada e tem uma varanda do tamanho da casa. E uma vista maravilhosa. Adoro a tranquilidade e a proximidade com a natureza em nossa nova casa. Estou divorciado ou quase divorciado, é só esperar pelas formalidades agora. O prazo esperado é de três meses. Minha futura ex-esposa tem implorado muito por uma segunda chance, quase diariamente, mas ela não exigiu nada de mim. Ela não tenta se desculpar, ela assume seu caso. Usamos mediação e ela me deu tudo basicamente. Todos os nossos bens e a custódia total. A única coisa que ela pediu foi ser permitida visitar frequentemente, para tentar reparar seu relacionamento com nossa filha. Ela se ofereceu para cozinhar e limpar também, mas não quero sentir que devo algo a ela. Manterei a casa em funcionamento, é pequena de qualquer forma. O relacionamento da minha filha com a futura existe há muito, muito tenso. Teremos que ver como isso se desenrola. Da minha perspectiva, disse a ela que quero encerramento, mas não há como reparar nosso relacionamento. Seremos copais, apenas isso. Eu insisti na custódia compartilhada, já que é complicado desfazer a custódia total após o divórcio. Agora que posso pensar claramente, quero que nossa filha tenha um relacionamento com a mãe. Eu a perdoei e segui em frente. Viverei minha vida como achar melhor a partir de agora. Minha esposa está fazendo terapia. Todos nós estamos, incluindo terapia familiar para o benefício da minha filha. Estou determinado a tentar compensar o máximo possível para minha filha pelo meu erro. Estou determinado a ser um bom modelo, então agirei de forma exemplar. Tem sido incrivelmente difícil lidar com as consequências, mas estou finalmente começando a me estabilizar. Isto nos leva ao fim desta história. Aquele amigo do autor foi o melhor. Ele confiscou a munição para garantir que o autor não pudesse se machucar. A filha estava com raiva e confusa com ambos os pais e não teve a chance de entender completamente a situação e então perdeu um pai. Ela é uma adolescente e até discutiu com a mãe sobre o que aconteceu. Não acredito que ela tenha culpa alguma nessa situação. Todos tomaram decisões ruins, mas a mãe fez a pior escolha. Espero que o autor e sua filha possam superar isso. E você, o que achou dessa história? Você acha que a filha do autor merece uma segunda chance? Tchau! 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 Tchau!